E aí, aqui é o Guba Oliveira e na aula de hoje vou te mostrar três exercícios para você ganhar velocidade na palhetada. Mas antes disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de aulas futuras e já vou deixar um aviso que do dia 11 ao dia 17 de maio vai ter outra Shred Week, ou seja, vai ter vídeo todos os dias, do dia 11 ao dia 17 e três aulas inéditas exclusivas que eu vou mandar para quem ou estiver no grupo do WhatsApp ou quem se cadastrar na Shred Week. Beleza? Então vamos começar com as frases. A primeira frase é uma frase de Pentatônica, é uma pegada direta do Zach Wilde. Ela é isso aqui, está em Mi menor. O que que é? A gente tem essas quatro notas ao todo, que é esse Sol e esse Mi, ou seja, 15 e 12 na mesinha. 15 e 12 na Si, Ré, Si na Si, né? Segunda corda. E a gente faz, repete a mesinha duas vezes. Então a gente faz 15 e 12, 15 e 12 na mesinha. E a gente faz 15 e 12 na Si. E o companheiro está alternado, então... Massa, beleza? Lembrando que as tablaturas vão estar também no grupo do WhatsApp, que você vai conseguir acessar ele clicando aqui na descrição, entrando no meu site. e lá eu vou passar todas as novidades e atualizações e tablaturas e tudo mais. Então tenha certeza de se cadastrar aqui embaixo para entrar num grupo de WhatsApp. Beleza? Antes de ir para a próxima frase, uma coisa que eu quero enfatizar bastante nessa aqui. Primeiro, você não tem que ter como objetivo principal a velocidade. Uma coisa que eu sempre falo, sempre falei, sempre vou falar no meu curso, para os meus alunos e tudo mais. A velocidade é uma consequência. Ela não é uma coisa em si. Porque assim, se eu tentar simplesmente mexer os meus dedos mais rápido que eu conseguir, não vai suar rápido, vai suar descoordenado e sujo, ó. Se eu tocar mais devagar, só que coordenado... Aí suar rápido, entendeu? Então, toca devagar primeiro, tenha certeza de suar limpo. Suar limpo é a coisa mais importante, suar coordenado, que isso sim vai fazer suar bem. Beleza? Então, assim, são exercícios para velocidade, mas lembrando, né? De novo, eu sei que eu estou me repetindo, mas a velocidade é uma consequência. Então, faz devagar e vai acelerando aos poucos. Não tente já ir direto mais rápido que você conseguir, que vai ficar horrível. Beleza? E as dificuldades desse exercício são justamente a coordenação e a mudança de corda. São as duas maiores dificuldades da paletada alternada. Mudança de corda e coordenação. Beleza! O próximo exercício vai envolver salto de cordas. É simples, porque são três notas. E a gente vai fazer em Lá menor. E é isso aqui. Quais três notas são essas? Dó. Dó ré. Na terceira corda. Quinta e sétima casa. E na mesinha a gente vai tocar aqui o Lá, na quinta casa. Então, a gente só vai ir e voltar. Dó. Ré. Lá. Ré. Dó. Ré. 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 Música Como você não esbarrar aqui. Ná C Na C E daí, você tem que tomar cuidado com a questão do outside, do inside picking. Se você estiver fazendo outside, palitando por fora, né. Isso é uma coisa que eu explico muito no meu curso Principalmente na hora que chega de moldar de corda Principalmente com salto de corda, que é muito importante Se você fazer com o outside Você faz mais movimento Só que é muito mais fácil suar limpo Se você faz inside, é mais fácil e rápido Só que muito mais difícil de suar limpo Porque é aí que você encrenca Para você não esbarrar aqui na segunda corda O grande desafio, na verdade, está nesse De você não pegar a segunda corda Não só a suja, porque se só... Você não quer que soe assim Você quer que seja... Só essas três notas Então a gente vai e volta, vai e volta Esse é um exercício mais complicado de você ir rápido E eu quis passar ele justamente por isso Para você se concentrar na precisão da palhetada E na coordenação Para você já não tentar ir direto com muita sede ao pote De ir o mais rápido que você conseguir Porque você vai ver que se você tentar ir super rápido Além do seu limite, vai ficar horrível Beleza? E agora a gente vai para o último exercício Que está em Ré maior Que é uma versão mais complexa do exercício anterior É um arpejo de Ré maior praticamente Que a gente colocou a nona E a décima primeira E a gente só vai e volta Não tem nenhum padrão assim muito complicado A questão é a coordenação e a mudança de corda Como sempre Então vamos lá Terceira corda aqui que a gente faz 11, 12, 14 Ou seja Fá sustenido que é a terça Sol e Lá Sol décima primeira E Lá é a quinta E aqui na primeira corda A gente vai pular a segunda A gente vai direto para a primeira Vai ficar 10, 12, 14 Ré, Mi Mi é a nona, né? Ré é a fundamental Mi e a terça Fá sustenido E aí você volta O exercício Assim, eu falo exercício Mas na verdade tudo isso Todas essas coisas que eu passei São frases que você pode usar Improviso Inclusive essa aqui A primeira Peguei do Zach Wilde Se eu ouvi o solo de No More Tears Esse é um padrão que ele usa muito de pentatônica Inclusive até fiz um vídeo Sobre três frases do Zach Wilde Que você tem que conferir Se você ainda não conferiu O segundo Eu não peguei de nenhum lugar Na verdade Mas dá para você usar improviso É legal Você ir subindo a pentatônica Com ele Que tem uma sonoridade bem interessante E esse último Me baseei no Paul Gilbert Ele usa essa frase Na Technical Difficulties Quer dizer Usa essas notas Mas a frase não é exatamente isso Alguma coisa assim que ele toca Eu não lembro direito Mas enfim Lembrando de novo Tablaturas no Google Do WhatsApp Do dia 11 Ao dia 17 de maio Vai ter a Shred Week Então fique esperto Clica no link aqui embaixo Para se cadastrar Se você já não é cadastrado Se você já faz parte Do grupo de WhatsApp Eu vou mandar os conteúdos Da Shred Week também Por lá Tanto as aulas exclusivas Quanto O YouTube Que eu falei Durante a Shred Week Todos os dias Tem aula no YouTube Além dos conteúdos exclusivos Então vai ter aula Do dia 11 Ao dia 17 E lives também Sem parar Beleza Então não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações De todas as aulas Porque eu preciso Bastante crescer Para poder virar Endorse da Ibundes Ou da SP E ter muitas guitarras E poder Dedicar ainda mais A essa coisa Que eu gosto muito Que é dar aula de guitarra E tocar guitarra Geral Beleza E também deixe seu comentário Aqui Do que você achou Dessa aula E o que mais você gostaria de ver Beleza Então é isso aí E fui Tchau 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 . . . . . . Me empolguei.